Na segunda edição do Viaja Mais Melhor Idade, os pacotes são oferecidos por operadoras de turismo e agências de viagens. Segundo o Ministério do Turismo, mais de 70 mil pessoas acessaram o site à procura de ofertas de pacotes nas duas primeiras semanas de estreia do programa. Dona Luzia, de 78 anos, adora viajar. Depois que ficou viúva, intensificou as viagens. Ela faz pelo menos quatro ao ano com um grupo de amigas da mesma faixa etária. Já perdeu a conta de quantos países visitou. Mais ou menos, de 20 para cima. Mais de 20, com certeza. De acordo com o IBGE, 12% da população brasileira, quase 24 milhões de pessoas estão acima de 60 anos e 70% têm renda própria. Pensando no potencial desse público para aquecer o setor, o Ministério do Turismo criou em 2007 o programa Viaja Mais Melhor Idade. Nossas vendas aumentaram em cerca de 20% a 25% após esse programa do Ministério do Turismo. Com essa divulgação maior, com as operadoras entrando nesse nicho de mercado, então a procura tem aumentado bastante. O programa Viaja Mais Melhor Idade foi criado para movimentar o mercado brasileiro de turismo no período de baixas temporadas. Hoje o programa oferece 270 pacotes para 70 destinos. A meta do Ministério do Turismo é ampliar o número de destinos para chegar a todos os estados brasileiros. Para se tornar mais atrativo e promover a inclusão social dessas pessoas, o Ministério do Turismo acaba de reeditar o programa. Ele traz inúmeras novidades nessa segunda edição. Essas são as grandes novidades. Pode viajar em qualquer época do ano, por mais que os maiores descontos sempre serão em baixa temporada, que é um objetivo do programa. Todos os destinos brasileiros podem participar do programa, antes era restrito. E agora o crédito pode ser um crédito facilitado, com taxas especiais, e pode dividir até 48 vezes para esse público de aposentados, pensionistas e idosos. O programa Viaja Mais Melhor Idade dá descontos de até 30% no preço dos pacotes. Há, por exemplo, cruzeiros pelos rios da Amazônia com safari fotográfico, contemplação de botos e visita a povoados indígenas. Para o fim de ano, há pacotes para o Natal mais tradicional do país, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mais informações sobre o programa em viajamais.gov.br